E aí galera do YouTube, hoje eu vou mostrar pra vocês fabricantes de moda elegante, tá? Já temos coleção de verão, confere aí o vídeo completo, deixem um like, se inscrevam. Moda elegante aqui da loja Lisbeth, que tá no Shopping Valtier Premium nas bancas, tá? Eu vou mostrar tudo pra vocês, gente, tem muita coisa linda, tem promoções também, tá? Eu vou começar a mostrar então aqui esse conjunto maravilhoso, ó, o tecido é macnetado. Tem um detalhe, ó, tipo de alto relevo, gente, tá? A coisa mais linda, ó, botãozinho torrado. Quanto que tá o conjunto, amiga? 80, amiga, no atacado. 80, no atacado. Gente, tá lindo, tem variedade de cores pra vocês, tá bom? Mais uma opção aqui pra vocês de conjunto, kimono com shortinho, olha que lindo. Esse aqui, ó, o tecido sarjado, tem variedade de estampas, tá bom? Quanto que tá esse, amiga? Esse tá 60, do M ao GG, G1, 65, é no tecido jacá, tá? Gente, tá maravilhoso. Então ela tem alguns tamanhos que vai, alguns modelinhos que vai até o tamanho plus, tá bom? Ó, mais uma opção aqui pra vocês de conjuntinho, esse aqui no linho também tá perfeito, gente. São peças super diferenciadas, bem confortáveis, né? Tá lindo demais. Esse conjunto no linho, quanto, amiga? Esse, amiga, tá na promoção, tá de 75, que a gente tá liquidando o inverno, tá? Olha... Tá fazendo aquele linho maravilhoso, PM e G. G, tem variedade de cores também, tá? Mais um conjuntinho lindo aí pra vocês. Esse, esse é coleção de verão. Coleção de verão, já é novidade, né, amiga? Isso, MG e GG. Olha a variedade de cores. Tecido jacá. Ah, lindo. Quanto que tá esse, amiga? Esse tá 55. Gente, os preços são excelentes, as peças de qualidade, viu? Como ela falou, é forradinho, vale a pena. Mais uma opção aqui no linho. Olha que legal. Esse aqui é um conjunto, amiga? Isso, é um conjunto, é saia e blusa. Olha. Esse tá 90, já é verão, cores de verão. Olha essas cores. Cinco cores e quatro tamanhos, do P ao GG. Gente, tá incrível esse aqui também, ó. Maravilhoso, super elegante. Mais uma opção de vestido longo aí pra vocês, que é sucesso. Olha os detalhes. Esse aqui, quanto, amiga? Esse tá 75. 75. Esse é MGGG, tem variedade de cores, maravilhoso. Lindo. Gente, essa estampa tá um luxo, né? Tem variedade aí pra vocês. Mais uma opção, esse aqui é um macacão, tá? Olha, esse aqui também é macinetado, né, amiga? Fala. Esse aqui é no tecido macinetado. Esse é MGGG, tá 80 reais. 80, a variedade. Ele tem um aspecto nas costas, e dá uma amplitude de cada tamanho, verso de dois tamanhos. Olha que legal. Gente, ela arrasou e as cores estão lindas. Mais uma opção de conjunto aqui pra vocês, crópede e saia longa. Esse aqui também tá lindo. Esse aqui, são três tamanhos, MGGG e GG. Olha isso, gente. Tem cores, tá? Tem mais cores, porque como o dia quinta tá terminando, mas segunda-feira, reposição. Reposição e sempre chegam novidades, né, amiga? Sempre chega novidade. Olha, arrasou. Toda segunda-feira tem novidade. E esse aqui tá na promoção. Fala aqui pra gente. O coletinho tá saindo por quanto? Esse tá saindo 3%. Olha que lindo. Tem variedade de cores. Esse tem variedade de cores. E a camisa também tá na promoção. A camisa eu só vou ter nessa cor. Só disponível no azul agora. 3% também. Então já faz aí seu pedido, envia pra todo o Brasil. A partir de quanto, amiga? A partir de seis peças, estamos despachando. Correios ou ônibus de excursão. Correios ou ônibus de excursão. Seis peças variadas, tá bom? Então já faz aí seu pedido. Segue ela no Instagram também. Fica aqui no Shopping Vault Air, nas bancas. Banca 309 e 310, tá bom? Ó, vamos mostrar isso aqui também, amiga? É, isso aí também. Deixa eu pôr aqui. Ó. Quanto que tá isso aqui, amiga? Gente, o de manga, a gente tá 70 reais. A gente tá liquidando. Gente, que luxo. Só tem dois tamanhos. Tá liquidando, tá? 70 reais esse. Qual o outro que você quer mostrar? Esse aqui? Esse aqui também, ó. Vou mostrar aqui pro pessoal. Olha que lindo também. 50 PMG e GG. Até o GG. MG e GG. MG e GG, 50 reais. Tá lindo. Então faz aí seu pedido. Vou mostrar o cartãozinho dela. Ó, já segue aí no Instagram e chama no WhatsApp. G1. G1.